Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, sou de Brasília e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou aí a aplicação do produto que eu comprei na Pop Art Skins, né? Comprei aí uma skin pro meu pré-PS5, né? E como vocês podem ver, né? O produto de bastante qualidade, fácil de aplicação, tá? Mostrando aqui a frente do produto e agora a parte de trás do PS5, né? Você vê que fica bastante bonito aí, né? O videogame, o console e aqui também o controle pra vocês verem como é que ficou, né? Foi a minha primeira vez que eu comprei, que eu apliquei, então eu diria que ficou em torno de uns 95%, 98% aí a minha aplicação. Mas você vê que ficou praticamente perfeito aí, né? E é isso aí, valeu!